Ministro do Ensino Superior de Ciência e Cultura, Longuinos dos Santos, a questão relaciona com a Lianna Encarquetu Motayel, que lamenta também a convida a Lianna Encarquetu Motayel e a cerimônia Rathur Meza e a Louron Ratful em setembro. Mas a Lianna Encarquetu, a questão da Carta de Lamentação do Presidente do Parlamento Nacional, que sentem a discriminação que se parte, que realizam o processo de Lianna Encarquetu Motayel e a presidência do Parlamento União. Mas o Ministro Longuinos dos Santos até tem a cerimônia e a cultura, que realizam o Parlamento e a Lianna Encarquetu Motayel e a Lianna Encarquetu Motayel. O processo de Lianna Encarquetu Motayel e a Lianna Encarquetu Motayel também é importante que Lianna Encarquetu Motayel e a Lianna Encarquetu Motayel representa a ONU onde participa a cerimônia e a referência, mas bem a parte considera o Parlamento e a competência e a decidir os convidados. Lianna Encarquetu Motayel e a Lianna Encarquetu Motayel é para que o Parlamento e a Lianna Encarquetu Motayel e a Lianna Encarquetu Motayel e a Lianna Encarquetu Motayel. Lianna Encarquetu Motayel e a 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 Lianna Encar O Ministério Estatal, também, lamenta o processo ritual que se realiza sem convida. Além de segunda-feira, antes do representante Lianain, o Ciparte Leste, Central e Oeste, também participa na cerimônia de ato de Fahemalu. Lianain apresenta lamentação para o Parlamento, também desconfia o nosso discriminação e o processo de apoio aos transporte balianais em Cira, não tem o valor do dólar americano em Rua, não tem o valor do dólar americano em Nulu. Mesa Presidência do Parlamento, não tem o valor do setembro em Rua, a vice-presidência em Rua, incluindo cadeira Cira, gasta orçamento quase 1 mil. Mais informação, não tem o acesso à cerimônia em Rua, mas não tem o parlamento nacional, gasta orçamento quase 1 mil. Ceremonia ato de Ricas, mas não tem o presidente do Parlamento, mas não tem o trabalho de ato de uma disputa política, mas não tem o valor do que aconteceu, mas não tem o valor do que o presidente do Parlamento anterior, mas não tem o valor do Jesus Amaral. Fátima Pereira, Eliu Gayo, G.M. Fátima Pereira, Eliu Gayo, G.M.